E dizer, e dizer, mas não pode parar Eu só sei, sei a ilha, não posso ficar Eu não posso E dizer, e dizer, mas não pode parar Eu só sei, sei a ilha, não posso ficar Eu já fiz, já fiz de tudo Briguei com o mundo Tranquilo! Pra tentar tirar você E agora eu sei, quer alguém? É tudo em vão É tudo em vão, paixão Bartuque, você mora no meu coração Agora eu sei É tudo em vão, paixão Bartuque, você mora no... Quem tem a Bartuque no coração vai cantar, diz aí! Quem quiser do céu tá com a mão Meu maestro Vitor Alves Obrigado, meu Deus! Minha escola e a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Marduque! Oh, meu Pai Abençoai a ilha querida Quem dera toda a minha vida Deixa seu manto imortal O quanto é o mais show? Eu sou o mal que hei Que irmã me querendo Uma dor me lembrar Isso vem com a mão Essa mãe, eu sou o mal que hei É religião do dado que é A raiz desse chão Essa é a manutenção É religião e a fé A fé É a luz que ilumina a ciência É a paz da divina criança Se a Deus me faz caminhar Senhor E a presença é a intenção do seu poder Respondece o meu coração Sigo o cortejo a suplicar O desejo que eu E sei lá, mas eu quero Quero Recar o seu Rebar o seu poder Santa Maria Sua voz de ser dois mais E a carota É aquele que eu quero Quero Recar o seu Rebar o seu poder Santa Maria Sua voz de ser dois mais E a carota É aquele que eu acho Pois é o meu É aquele que eu sou Que desde a vida da salvação A sempre vai chamar Se o que tem brigar O poder seguir E o acreditar Poder Tu tá deixando de sair Poder Não pode ser resistir Aquele que eu sou De que eu sou Deixa de ouvir Onde você tem brigar Onde você tem brigar Onde você tem brigar que tem minha vida no nosso amor Bárido, né? Bárido, né? É relief Más amor a fé